E aí, Bebeto, tudo bem? Curte filé de peixe? Tá vestido de pirarucu? Não, eu sou uma piranha, gosta? Não tenho o hábito de comer esse tipo de peixe, não. Ah, você não tá sabendo? Não. Não é você que come, não. Piranha é o peixe carnívoro. Ela que come você. Ferdinando, eu prefiro nem ficar sabendo, tá? Mas uma coisa que, olhando bem, assim, dá mais uma voltinha, dá mais uma voltinha, voltinha. Isso, pra cá agora, pra cá. Até que ficou bonita a fantasia, Ferdinando, ficou bonita. Sabia que eu gosto muito de carnaval também? É mesmo, eu também amo carnaval, sabia? Carnaval e bop, carnaval e bop, eu só penso nisso. Eu tô vindo agora do Bloco das Poderosas, só vou dar uma retocada aqui na fuça e já vou pro trema na linguiça. O carnaval nem chegou, você já tá tremendo na linguiça, imagina quando chegar, né? Pois é, oficialmente ainda falta um tempo, né? Mas eu tô aproveitando o pré-carnaval como se não houvesse amanhã. Ah, por isso que eu gosto do Rio de Janeiro, Ferdinando. No Rio de Janeiro o carnaval chega antes do Natal. É, por mim era carnaval o ano inteiro, sabia? Eu gosto tanto de carnaval que durante o ano aqui na portaria, todo dia eu tiro um cochilinho de cinco minutinhos pra ir acumulando, acumulando e quando chegar na hora da folia eu ficar acordado direto. Você tem alma de pespiranha, sabia? Hello, it's me, você pode assistir os outros vídeos bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.